Eu cheguei quem aqui, eu desatei quem? Eu falei que tem malandro ganhando dinheiro em cima dos índios. Os índios estão em cima de jazidas que ele não pode tirar um diamante. Ele tem madeira que ele não pode fazer um manejo. Ele tem terra que ele não pode fazer uma rede dele. Os índios estão em cima dos índios estão em cima dos índios estão em cima dos índios. Os índios estão em cima dos índios estão em cima dos índios. Os índios estão em cima dos 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 índios estão em A CIDADE NO BRASIL